Mudanças de modo geral, elas não são fáceis, né? Nenhuma mudança ela é tão fácil assim, pra algumas pessoas é mais simples que pra outras, mas pra algumas mudanças tão importantes na nossa vida, como alimentação, você conseguir manter o exercício na sua vida, você conseguir dormir melhor, você conseguir em várias situações, né? Você se sentir bem, você ter mais equilíbrio, essas mudanças demandam bastante, demandam energia, demandam você, comprometimento, demandam reflexão, e os florais, eles podem nos ajudar imensamente em todos os processos de mudança da nossa vida, e muito mais, claro.